Salve galera, tudo beleza? Trazendo mais um videozinho aqui para o canal, brincando no mal do guerra no PUBG, beleza? Galera, deixa o like, tá? Um salve a todos os inscritos, muito obrigado, valeu e por favor escrevam aí nos comentários aí qualquer pergunta, qualquer dúvida aí que eu puder responder, vai ser beleza, falou? Valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!